MOSTRINHO! A porquinha! Não! Ô porqueira! Cadê o monstrinho? Faz o monstrinho! Faz o monstrinho em pé! Não! O porquinha com o moncinho MOSTRINHO! Não, não, moncinho! Tá, moncinho, moncinho! Isso, anda, anda, moncinho! É o zumbi! Olha lá, moncinho! Vai, zumbi, vai! É o monstrinho, olha! Olha! Faz o monstrinho! Não! Tá, tchau! Cuidado, Gapi! Vai, monstrinho! Isso! É o zumbi! Tchau! Tchau! Tchau, monstrinho! Tchau! Monstrinho! Tá nem aí, quer subir no banco? Não! Você não vai fazer o último monstrinho? Monstrinho! Monstrinho, Malu! Tchau, então! emp! Não! E aí, ant No covid, Mayuma amor, Mois e se dá um你们 Parece que ele tinhahat! Tchau, limb compensation, pena! E aí!